Casa cheia para a gravação do novo DVD de Zé Ricardo e Tiago. A dupla que começou em 2011 aqui em Goiás, ganhou o Brasil e uma legião de fãs. Zé Ricardo e Tiago estão gravando o terceiro DVD da carreira aqui em Goiânia e com participações muitíssimo especiais. Graças a Deus, por isso que o título desse DVD é ter amigos é melhor que ter dinheiro. Então são todos que estão aqui, são muito amigos da dupla Zé Ricardo e Tiago. Hoje mais uma realização de mais um sonho na nossa carreira. Estou muito feliz, sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. Quem gosta de modão, quem gosta de arrocha, de sertanejo, de música para cima, de música romântica, vai ter de tudo um pouquinho nesse DVD. E os amigos da dupla vieram cheios de admiração. Eles são meninos que já provaram com o Brasil que tem potencial de hit, lançaram três hits consecutivos, coisas que dificilmente o artista lança. E o Brasil está todo esperando uma novidade deles agora, né? E eu tenho certeza que eles acertaram. São dois meninos que a gente gosta demais, tem um carinho muito grande, nos convidaram para um trabalho tão bonito desse e nos mandaram uma música muito boa também. Então a gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente veio aqui prestigiar nossos amigos Zé Ricardo e Tiago, já uma amizade de longa data. Tudo o que eles fazem é muito bom e é claro que a gente não podia ficar de fora dessa festa maravilhosa aí, comemorar esse DVDzão que já é sucesso. Meus grandes amigos, os gordinhos mais charmosos do Brasil, né? E eu vim aqui dar toda a força para eles, né? A gente já se falou hoje mais cedo. Desejei toda a sorte do mundo que eles merecem. É uma dupla maravilhosa de vozes que se encaixam muito. Além das participações super especiais, o novo DVD de Zé Ricardo e Tiago vem recheado de canções inéditas. Apesar de ser o terceiro DVD da nossa carreira, a gente acredita muito nesse repertório. Tivemos a ajuda aí de vários amigos, né? Que sempre ouviram, falavam, essa grava, essa não grava. E o que todos desejam é só sucesso. Se Deus quiser, mais um hit na vida desses meninos já tem tanto sucesso. E eu estou aqui para prestigiar e desejar toda a sorte do mundo. É muito papo e pouco beijo, beijo, muito trovão pra pouca chuva. Se eu esbarrar em outra boca, reclama não, a culpa é sua.